E já que estamos falando de educação, educação na acepção global do termo, que não é apenas aprender a fazer contas, uma educação que seja algo mais rico em matéria de manifestações e eu acredito muito na importância da arte na sala de aula. Vamos conversar sobre o que está acontecendo lá em Willas. Vamos conversar com Cláudia Brandão. Bom dia, minha querida. Bom dia, professor. Muito bom ter ele aqui. Bom, eu sempre falava para a Cláudia das experiências que estão sendo realizadas em Willas e eu falava com muito entusiasmo e a Cláudia ia dando desconto, porque ele gosta muito de Willas, porque ele foi homenageado na feira de Willas e coisas desse tipo e eu convidei a Cláudia para ir a Willas e nós fomos na semana atrasada e a Cláudia foi fazer uma matéria para a revista Cidade Verde, eu aproveitei e fiz uma matéria para o Feito em Casa, que aliás teve uma enorme repercussão, não é, Cláudia? Muito. E aí eu te pergunto, o que mais te impressionou no panorama cultural, educacional de Willas? Bom dia, Cines, bom dia a todos os telespectadores. O que me impressionou profundamente é que não é um sonho isolado de uma pessoa só. Se transformou num projeto coletivo. A cidade de Oeiras se apropriou dessa ideia de promover uma transformação no município a partir da educação. Então, a gente vê isso hoje nos professores, nos coordenadores pedagógicos, nas crianças que celebram a educação como uma conquista, como uma criança que celebra a sua primeira bicicleta. Então, isso para mim foi o que mais me impactou, saber que deixou de ser um projeto individual, um sonho isolado para se transformar num sonho coletivo vivido por uma cidade. Acho que é por isso que está dando certo o que está acontecendo em Oeiras. Eu pude constatar, com o vídeo do professor Sinéas, que realmente é possível fazer a diferença, numa cidade pequena, no interior do Piauí, Oeiras tem cerca de 37 mil habitantes, uma receita que vai pouco além de 82 milhões de reais e que vem fazendo uma efetiva transformação, né, Sinéas? Você chega nas escolas e nós visitamos várias, não fomos apenas uma escola, porque aí a gente poderia ser sugestionado a um erro, dizer, não, foram numa escola maquiada especialmente para receber a visita da imprensa. Nós visitamos várias escolas de diferentes faixas etárias. O cuidado começa com o prédio. As escolas são absolutamente limpas, todas bem pintadas, arrumadas, organizadas. Ou seja, a criança já se sente bem naquele espaço. Porque é ruim, por mais que a criança tenha vontade de aprender, de chegar num ambiente sujo, escuro, com as paredes descascadas. Não, lá está tudo absolutamente dentro da ordem como devem ser. As crianças menores, quando chegam à escola, são recebidas num acolhimento muito caloroso, muito carinhoso. Elas se sentem bem recebidas dentro da escola. E isso faz com que elas gostem de ir para aquele ambiente, que é outra coisa importante. A criança não pode ir para a escola empurrada pelo pai. Uma outra coisa que a Cláudia viu, que eu venho falando há muito tempo, por que a arte não pode estar presente em sala de aula? Os prefeitos, invariavelmente, alegam a responsabilidade fiscal, lei de responsabilidade fiscal. Só que a arte na escola, ela não é uma impropriedade, ela é parte de um processo educacional, não é, Cláudia? Ela não é um mordamento, não. Ela ajuda, inclusive, em todo o processo pedagógico. Eu conversei com alguns diretores, o diretor da escola Juarez Tapeti, por exemplo, foi uma das escolas que a gente visitou. E lá nessa escola nós encontramos crianças tendo aula de instrumentos de sopro e de corda. Eu achei lindo ver crianças aprendendo a tocar bandolim para perpetuarem uma tradição que é do município, que começou com aquelas senhoras de bandolins. E depois, eu conversando com o diretor, ele me disse, olha, Cláudia, desde que o núcleo de cultura foi implantado, o rendimento dos alunos melhorou em sala de aula. Eles passaram a ter mais concentração, mais foco, mais disciplina. E a gente sabe também que música está muito associada à matemática, ao raciocínio lógico. Então, uma coisa puxa a outra. Nós vimos, por exemplo, nós, em escola pública do município de Oeiras, eu estou fazendo questão de ressaltar que é um município do interior do Estado para enfatizar as dificuldades financeiras que existem no município pequeno. Estudando xadrez. Você viu? Um xadrez humano. Você viu? Um xadrez enorme lá montado numa quadra e um ia ditando e os meninos iam se deslocando para compor. Olha, a experiência que se realiza em Oeiras é tão boa que ela começa a refletir nos municípios circunvizinhos. Essa experiência está se refletindo no município de Tanque, Santo Inácio do Piauí, Francinópolis e mais uns três. E agora até Pio IX, que fica a uma distância enorme de Oeiras, está tomando o modelo de Oeiras. Aquele exemplo que você joga pedra na água e vai formando círculos em volta, vai se alargando. Exatamente, vai crescendo, vai crescendo. E quando a gente vai lá fazer reportagens como essa, é justamente para mostrar para os outros municípios que é possível fazer, que os poucos recursos não podem mais ser usados como justificativas para não oferecer uma educação de qualidade às crianças. O Sinés disse uma coisa aí que me chamou muita atenção. Como os meninos de Oeiras, desde cedo, são incentivados a gostar de ler? A ter contato com os livros. Em cada canto das escolas tinha um cantinho de leitura muito bem organizado, tinha um poema. Na sala menor que as crianças ainda não sabem ler, a professora senta numa roda de leitura com o livro. Ela poderia apenas contar a historinha para ele, não é, Sinés? Mas ela conta com o recurso do livro, que é para as crianças irem se familiarizando com aquele objeto, irem despertando a atração por eles. E isso realmente faz diferença. Você perguntaria, eu até brinquei com a Cláudia, vamos perguntar quanto é que nós levamos da prefeitura de Oeiras para estar falando aqui do município. Graças a Deus, zero. Não ganhamos nada. Aliás, ganhamos uma enorme alegria, uma enorme satisfação. E você? Faça uma experiência boa no seu município, não é, Cláudia? E eu vou. A Cláudia vai, ainda leva mais gente. Agora, precisa efetivamente ser uma experiência sólida e não uma maquiagem, apenas para enganar turista. Os prefeitos adoram construir mais salas de aula. As realizações são sempre a construção de mais salas de aula. Isso não é educação. Educação você pode fazer em qualquer lugar, até debaixo de uma árvore. É preciso, Cláudia, enfatizar os dois povos. Inclusive, o Alferraz, numa época, o Alferraz era muito duro nas afirmações dele. Ele disse, escola se resume ao binômio. Professor, aluno. Isso foi, regerou o crítico Arimatea Tito, passou meses criticando o Alferraz. O reducionismo dele. Agora, faça... Mas, em última instância, é isso mesmo. Faça educação sem professor e sem aluno. Trate bem o professor. Qualifique o professor. Estimule o aluno a gostar da sala de aula. Isso que você falou. E o aluno não vai... Você viu algum quadro riscado? Não. Você viu, Cláudia? Nenhuma parede riscada, nenhum papel no chão, nada. Eles se apropriaram da escola. E o resultado disso é que, na terça-feira desta semana, 17 alunos de Oeiras estavam em Salvador, na Bahia, recebendo condecorações da Olimpíada Brasileira de Matemática. De Matemática, não era de português, que poderia... Não, estão trabalhando só língua portuguesa. Não. Era de Matemática. A Revolução é geral. Olha, eu fiquei muito... Fiquei, não. Fico muito impressionado cada vez que eu vou ao Oeiras, e vou com muita frequência. Fui homenageado em 2016, com muita alegria, e a Cláudia até se espantou. Nós chegamos à noite, não foi, Cláudia? Na praça, à noite, de repente, uma pirralha muito pequena correu na minha direção e me abraçou, e por onde eu chegava, os meninos estavam... Ou seja, eles aprenderam a gostar de escritores, a gostar de livros, a respeitar quem tem valor. Eles não estavam abraçando um jogador de futebol, não era um astro da televisão, era um professor de literatura. Eles aprenderam a criar esse vínculo, a gostar do que diz respeito à educação. E a educação, de fato, é o que muda o mundo, o que ajuda a reduzir as desigualdades sociais. É uma porta larga para o crescimento, para o progresso, para o desenvolvimento de qualquer cidade. Aquele livrinho que eu fiz, Parceiro do Vento, eu fiz numa escola muito pobre de Oeiras, uma cidade chamada Baixa, um bairro chamado Baixa, uma escola muito pequena, muito pobre, e o horário era ingrato, mais ou menos umas duas da tarde, e aquelas crianças sentadinhas ali, crianças muito pequenas. E na saída eu falei, vocês se comportaram tão bem que eu vou acabar escrevendo um livro em homenagem a vocês. Eu falei isso como se eu dissesse, eu vou voltar aqui e vou trazer bombom para vocês um dia e tal. Fui embora. 15 dias depois, a Tiana Tapiti me liga e disse, os meninos estão cobrando o livro. E eu acabei escrevendo o livro em homenagem a aquelas crianças. É verdade, o livro é muito bonito, por sinal. Então, isso que a Cláudia falou, e se você duvida do que nós estamos afirmando aqui, vá ao Oeiras, aproveite, que muita gente não sabe ainda onde é que fica, dá um passeio por Oeiras, que tem uma arquitetura muito bonita, um barroco tardio, mais um barroco que o velho Ariano Suassuna chamava o barroco do couro. O Oeiras aproveite e visite as escolas. E você vai ver que eles não montaram o espetáculo para a Cláudia assistir, porque eu já conhecia, mas poderia muito bem fazer uma maquiagem para a Cláudia chegar e ficar impressionada. Ela conversou, eu não interferi, ela conversou com quem ela quis, ela participou do que ela quis, ela viu o que ela quis. Agora, vê um pirralho de nove anos tocando sax, e tocando bem. E tocando bem da gosto, não é, Cláudia? A gente sente que alguma coisa está acontecendo ali. Felizmente, isso é uma luz, acende assim uma esperança na gente muito boa. E quem não puder ir ao Oeiras, como sugere o professor Sinéas, pode conferir todo o conteúdo dessa reportagem, que é a reportagem de capa da próxima edição da revista Cidade Verde, que vai estar nas bancas a partir do dia 21 desse mês de julho. Senhor prefeito, o desafio está lançado. me apresente uma boa pauta. Uma boa pauta. Me diga o que você está fazendo efetivamente pela educação do seu município e pode me levar. Basta, eu só peço isso. Manda um carro me pegar, manda um carro me trazer, e se tiver banana e café, eu já passo bem, e não vou lhe cobrar um centavo para ir ao seu município. Inclusive, vou ministrar uma aula para os seus professores. Agora, não me vem com politicagem, não me vem com malandragem, e não me vem também com essas estatísticas que são feitas para serem manipuladas. Me mostra alguma coisa que vale a pena, e eu irei. Cláudio, obrigado pela sua participação aqui. Eu precisava da Cláudia aqui para que a gente pudesse conversar sobre uma experiência que eu chamaria de luminosa. Sem dúvida. É um fio de esperança que se acende e que mostra o caminho, o único caminho possível para a gente projetar o Piauí com a perspectiva de futuro melhor para as nossas crianças, para que elas possam chegar muito além daquilo que os pais delas chegaram. O Dom Barreto, uma iniciativa privada em primeiro lugar no Brasil. A Prefeitura de Teresina, Educação em Teresina, primeiro lugar no Brasil. Entre as capitais brasileiras. E o Eiras ganhando prêmios em Olimpíadas. Não só o Eiras, há experiência em outro município que eu sei. O Castelo do Piauí tem a nota maior, inclusive. Então, por favor, são experiências vitoriosas. Nós estamos começando a entender que educação é algo para ser levada a sério, é investimento. Pode ser que os resultados, claro, não surjam amanhã, mas nós temos depois de amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Aliás, Inés, é bom a gente fazer um registro aqui, já que nós estamos falando em educação. A menina que tirou o primeiro lugar na nota de matemática na UBMEP foi aqui do Piauí. É uma aluna do Dom Barreto. Foi a nota mais alta de matemática. Mas isso não é muito bom, Cláudia? Isso é um motivo de orgulho fantástico que a gente tem o maior prazer de divulgar. De anunciar isso. Você pergunta, mas não há outras prioridades? Não há nenhuma prioridade. Nenhuma, nenhuma. O Cristóvão, Cristóvão Buarque, quando foi candidato a presidente, não foi? E acho que teve dois votos, ou três, o dele e da mulher, ele dizia uma coisa maravilhosa. Os problemas do Brasil são educação, 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 educação e os outros. Ou seja, tudo era educação, porque melhora a qualidade de vida, melhora a saúde, melhora o meio ambiente, melhora tudo. Qualidade de trabalho, tudo. Bom, mas a gente poderia passar o resto do dia conversando aqui, mas televisão tem tempo. Como você gosta de flor, não é a tua cor preferida. Mas eu gosto muito dessa cor também, muito. Bom, cuidado com os espinhos, porque aqui é rosa de rosa mesmo. Cuidado, não é rosa aquelas que a gente compra ali no mercado central, não. Tá bom? Obrigado, Cláudia, pela sua participação. É sempre muito bom ter aqui. Uma rosa pra oeiras, né? Muito obrigado. Um minuto só, já estaremos de volta.